Isso é pegada de vaqueiro, pros corações apaixonados Hoje eu sou o seu namorado, meu amor Vem, tá do meu lado, tava te esperando aqui pra dar amor É bom e bom que você passou linda só pra mim Vem te convidar pra ser feliz, quem diz que sim, que aí eu vou Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu Isso é pegada de vaqueiro, cima da Recife Hoje eu sou o seu namorado, meu amor Vem, tá do meu lado, tava te esperando aqui pra dar amor É bom e bom que você passou linda só pra mim Vem te convidar pra ser feliz, quem diz que sim, que aí eu vou Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu